Olha esse caso que eu trago agora, parece que a história se repete. O camarada foi preso há uns dias atrás, na época quem pegou ele foi o pessoal do GOC, o grupo de operação com cães. Ele foi preso com pelo menos 3 motos roubadas. E aí ele ficou guardado, recebeu a liberdade provisória e agora ele volta para as ruas. Ele resolveu dar um passeio e ele foi avistado pelo Tático 90, Força Tática da Polícia Militar. Desta vez, com mais uma moto roubada, durante uma entrevista ele confessou aos policiais que no sítio da sogra dele havia mais uma escondida. Ou seja, menos de uma semana nas ruas o cara já tinha roubado mais duas motos. Não aprendeu a lição e voltou a Ruegrade Exclusivo. Vai! Cidade alerta em uma grande cobertura. Dias do grupo de operação com cães. Em cima, motocicletas roubadas. Dentro da viatura, um suspeito preso em flagrante. Diante do microfone da Record, diante do microfone do Cidade Alerta, o homem confessou que estava com as motos roubadas. O momento exato, a chegada da viatura da Polícia Militar. No momento exato que a viatura do grupo de operação com cães da Polícia Militar, o GOC, vai chegando aqui na delegacia de Polícia Civil. Em cima da viatura, pelo menos três motocicletas. E é o que tudo indica, motocicletas roubadas. Nós estamos acompanhando o momento exato que o suspeito é trazido junto com as motos aqui para a delegacia. Tudo vai acontecendo durante a noite e tudo vai acontecendo durante a madrugada. O momento exato que pelo menos três motocicletas roubadas estão sendo trazidas aqui para a delegacia. Um homem está na viatura e a gente vai acompanhando essa história durante a noite e início da madrugada. Você vai acompanhando com exclusividade do Cidade Alerta. Os policiais se depararam com a situação. Foram para cima. Na hora de averiguar, constataram que a moto era roubada. Olha só, nesse momento um homem vai descendo da viatura. Era com esse homem que as motos estavam. A gente vai mostrando para você aqui no Cidade Alerta, no momento exato, que ele vai sendo trazido para ser apresentado aqui na delegacia. Vamos ver se ele quer se defender. Você quer se defender, cara? E aquelas motos lá? De quem eram as motos? Vamos ver se ele quer se defender. Você quer se defender, cara? E aquelas motos lá? De quem eram as motos? Você tem alguma coisa a ver com o caso? A arma também. São suas? Você não sabia que eram motos roubadas? Nesse momento ele vai sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil. Olha as motocicletas. Eu vou mostrando para você com exclusividade do Cidade Alerta. Motocicletas novas. Motocicletas que estavam escondidas justamente em uma chácara, justamente na área rural. E aí o homem assumiu a bronca. Tem alguma coisa a ver com o caso? A arma também. Ele assumiu a bronca, mesmo sabendo que as motos são roubadas. Ou seja, contra provas, não há argumentos. Este criminoso não contava com a precisão, com a agilidade dos nossos policiais militares, que usando a expertise e o treinamento conseguiram identificar que os veículos, na verdade, eram roubados. Motos que haviam sido tiradas das ruas de Palmas e escondidas na chácara deste homem. Você vai acompanhando, relembrando o caso. Na primeira vez que ele foi preso. Agora ele sai da cadeia. E adivinhe só, menos de 15 dias depois, ele vai voltar. Equipes da Força Tática acabam de prender novamente este homem. E acredite, pelo mesmo crime, motocicletas roubadas. Escondidas na propriedade dele. A qualquer momento, as viaturas da Polícia Militar, equipes de Força Tática do 1º Batalhão, estarão passando aqui. Nós estamos de campana, aguardando, observando, nessa cobertura exclusiva do Cidade Alerta. Olha, você vai acompanhando o momento exato que as viaturas da Força Tática da Polícia Militar estão chegando aqui na área do 1º Batalhão, estão chegando aqui na área da 1ª Delegacia de Polícia Civil. Pelo menos duas barcas da Força Tática. Duas viaturas da Força Tática. Chegando nesse momento. Primeira viatura, primeira barca da Força Tática. Com as motos e o suspeito já preso. Olha só, da segunda barca, uma outra moto também. A primeira moto já aqui em cima da viatura. Olha aqui o suspeito. Esse aqui é conhecido, hein? Esse aqui é conhecido. Inclusive, já foi preso. Já foi preso dias atrás pela equipe do Grupo de Operação com Cães e agora caiu na mão da Força Tática aqui do Tocantins. Em cima do carro, uma moto vermelha. Fernando, mostra aqui, ó. Em cima da outra barca da Força Tática. Outra moto, outra moto. Você vai acompanhando com exclusividade do Cidade Alerta. Duas motos. E agora a gente vai mantendo distância, justamente porque ele vai sendo tirado da viatura pra ser levado pra dentro da delegacia. A gente vai mostrando já nas mãos aí do Sargento Eisenhall com as equipes da Força Tática. Esse aqui é um velho conhecido. A gente vai tentar falar com ele justamente pra ouvir o que é que ele tem a dizer. Cara, você caiu de novo, cara? E dessa vez, pelo mesmo crime? E aquelas motos ali de quem são? São suas as motos? Tem alguma coisa a dizer? Olha, nesse momento ele sendo colocado dentro da delegacia. Nesse momento, ele vai sendo levado pra ser apresentado aqui na delegacia de polícia civil. Nós demos a oportunidade dele se defender. Mas ele foi colocado ali. É um velho conhecido agora. Em cima das viaturas, as motos. A gente vai mostrando com exclusividade do Cidade Alerta. Olha só o momento exato que a primeira motocicleta essa moto de cor preta vai sendo colocada aqui. Uma mulher também vai sendo conduzida. A gente ainda não sabe a participação dela no caso. Por isso que a gente vai mantendo distância. Mas aí a gente mostra essa moto em cima da viatura. Olha aí. Uma moto praticamente nova com partes das peças já desmontadas. Sem para-choque, sem a frente. Sem partes da rabeta. Ali em cima da outra barca da Força Tática. A gente mostra o pessoal do 1º Batalhão trabalhando. Olha a outra motocicleta aqui, ó. Colocada em cima da barca da Força Tática. Chegando aqui na área do 1º DP. É uma moto praticamente nova. É uma moto que foi roubada há dias atrás. E aí, os nossos policiais militares usando a expertise policial, usando o tino, agora se preparam para retirar a moto de cima da viatura. A gente vai acompanhando o trabalho dos policiais. A gente vai acompanhando o trabalho das equipes de Força Tática. Olha o momento exato que a moto roubada vai sendo tirada de cima da viatura. A primeira moto. Uma moto que foi roubada há dias atrás. Essa moto estava escondida. E, coincidentemente, na área rural, na propriedade daquele homem que foi apresentado em flagrante. Como nós dissemos, ele havia sido preso dias atrás, saiu da cadeia há menos de 15 dias e agora é preso novamente, acredite ou não, por ironia do destino ou não, pelo mesmo crime. Os policiais da Polícia Militar, a Força Tática, acabam de desembarcar a primeira moto de cima da primeira barca. Uma motocicleta que foi roubada dias atrás. Essa moto estava escondida na área rural, na propriedade daquele homem. E a gente vai mostrando a movimentação, vai mostrando o trabalho da Força Tática. Agora os policiais vão fazendo o preparo para levar essa moto ali para a porta da delegacia para poder apresentar a um delegado de Polícia Civil. A gente vai mostrando com exclusividade a história aqui no Cidade Alerta. A primeira moto vai sendo levada. A primeira moto já vai sendo trazida aqui para a delegacia de Polícia Civil da Teotônio Segurado. Primeira delegacia e também área do primeiro batalhão da Polícia Militar. Graças ao serviço de inteligência, graças ao trabalho dos nossos policiais, pelo menos dois veículos roubados acabam de ser recuperados. O policial acaba de deixar a primeira moto aqui e agora eles vão preparando para desembarcar mais uma moto. Vem comigo, Fernando. Olha só. Em cima da viatura, há outra motocicleta. Outra moto que já estava praticamente depenada. A gente mostra aqui no Cidade Alerta. Olha o trabalho da polícia. Olha o trabalho da Força Tática. Agora desembarcando a segunda motocicleta. Mais uma moto roubada. Moto essa que estava escondida na propriedade daquele homem, na saída para a Aparecida do Rio Negro. Ele já havia sido preso dias atrás pelo mesmo crime. Saiu da cadeia. Ao invés de procurar um caminho diferente, não. Ele volta a cometer o mesmo ilícito. Infelizmente, parece que não aprendeu a lição. Equipes do primeiro batalhão, equipes de Força Tática. Agora, colocando a segunda moto. O segundo veículo roubado, lado a lado. Parece que a história se repete. Parece que a história se repete novamente. Dias atrás, exatamente nesse ponto, nós mostramos várias motos roubadas que estavam com aquele homem. E agora, 15 dias depois que ele sai da cadeia, o mesmo filme se repete. Mais duas motocicletas, ao que tudo indica. Motos roubadas. Na chegada aqui na delegacia, nós tentamos conversar com ele. E mais uma vez, ele nega os crimes. Acompanhe com exclusividade o momento da chegada aqui no nosso Cidade Alerta. Cara, você caiu de novo, cara. E dessa vez, pelo mesmo crime? E aquelas motos ali, de quem são? São suas as motos? Tem alguma coisa a dizer? As duas motocicletas acabam de ser colocadas na frente da delegacia. Nós vamos tentar conversar agora com os policiais do primeiro batalhão, o Batalhão Operacional. Equipes de Força Tática que já posicionadas ao comando do Sargento Eisenhower. Comando, aquele homem que vocês trouxeram agora, assim que eu vi ele aqui, eu vi que ele era um velho conhecido. Inclusive, ele já havia sido preso dias atrás, Sargento. Positivo, Lucas. O cidadão aí, tem uns 15 dias que saiu da ADP, onde a gente obteve um êxito no BP Choque. O pessoal do Canil aí prendeu o cidadão numa chaca aí. E hoje, pela felicidade nossa e boa sorte da equipe aí, a gente logou êxito com o apoio do CPU Serviço Reservado da Polícia Militar, a AACI e a ALI. É um empatrulhamento da equipe de Força Tática na 71, a Alameda 5, no centro da cidade aqui. A gente logou êxito em localizar a primeira moto. Depois de muita investigação, a equipe constatou que era um elemento que recém de sair da delegacia, junto com outro que está preso há um mês. a equipe deslocou no mesmo local, a 30 km da cidade, em sentido da Aparecida do Rio Negro, localizou uma moto com a sogra do mesmo. Aí, diante das informações, a gente retornou à cidade e aqui, na captura, com o apoio novamente do Serviço Reservado, conseguimos pegar o elemento aí e conduzir até a delegacia para possuimentos cabíveis. Pois é, né, Sargento? É o que a gente sempre fala. Ele esteve preso. Primeira vez caiu, ao menos a primeira vez que eu mostrei no programa, ele caiu graças aos meninos do GOC, graças aos homens do GOC, do grupo de operação com cães que atuam na área do primeiro batalhão, com motos roubadas. Ele assumiu a bronca. Inclusive, você de casa vai acompanhando. Na primeira vez que eu fiquei frente a frente com ele, quando ele era apresentado. E aí, ele ficou um tempo guardado, ficou um tempo preso. Agora, ele sai da cadeia. Você não vai acreditar. Quinze dias depois, ao invés de mudar de vida, de procurar um outro emprego, de procurar uma outra coisa para a vida, não. Ele é preso novamente com motos roubadas. E aí, a gente vai vendo como é que isso funciona. É um mercado clandestino, é uma desgraça que nunca acaba. Sargento Eisenhower, desta vez, duas motos recuperadas. E a gente acabou de receber uma informação que... Uma das motos aí foi furtada há três dias atrás aí e a outra até um mês que foi furtada aí. Dois veículos que serão entregues aos proprietários. Ou seja, ele levou as motos, Sargento. Ele levou uma das motos para a casa da sogra. Ele não livrou nem a sogra dessa vez. O que ele falou para vocês? Por que ele levou essa moto para lá? Segundo o cidadão aí, disse que roubou ela no centro da capital e conduziu para a chaca da sogra, a 30km aqui da capital. Ou seja, né, Sargento? Ele não livrou nem a sogra, rapaz. Uma mulher que, infelizmente, precisou ser apresentada. E aí, a gente vai tentando montar as peças do quebra-cabeças porque este homem foi preso a primeira vez com motos roubadas. A segunda vez, de novo. E aí, será que este homem integra alguma organização especializada no furto, no roubo e na venda dessas motos? Agora, Sargento, é importante também esse trabalho da comunidade com vocês, com a polícia. Para quem quiser contribuir, fazer uma denúncia de forma anônima, sem revelar o nome, o endereço, o que é que essa pessoa pode fazer, Sargento? Qual o número ela pode ligar para ajudar? Positivo, Lucas. Se quiser colaborar com a equipe aí, com a Polícia Militar do Estado da Contins, só ligar no 190 que terá seu nome preservado, e estará ajudando a comunidade, o pessoal da capital. Estes são os nossos heróis de farda que garantem a segurança das pessoas que estão em casa. Trabalham de dia, trabalham de noite, trabalham de madrugada, na chuva ou no sol, não importa. Duas motos novas, uma já estava praticamente depenada, pois as peças estavam sendo vendidas uma a uma por este homem. E aí, ele é preso novamente em flagrante, é colocado na viagem. O que ele chegava, nós tentamos conversar com ele, tentamos saber sobre as motos, o que ele tinha a dizer, se ele queria se defender, ele trocou poucas palavras, pelo visto, não queria falar com a imprensa. Mas aí, nós mostramos, nessa chegada, mostramos também as motos, estas duas motos que estão aqui na primeira delegacia. se você reconhece estes veículos, compareça aqui na delegacia da Teutônio Segurado. Se você reconhece as motos, compareça na delegacia da Teutônio Segurado. As motocicletas estão lá. Parabéns, Força Tática do Estado.